Olá, tudo bem com vocês? Mais um vídeo da hashtag O Outro Lado do Crochê. E pra você que não conhece essa hashtag, foi formada agora por sete canais, que sou eu, que é o Crochê, Criarte Crochê Natália, Crochê da Manu, Aterieja Nartes Crochê, Lindaura Crochê, Ana Paula Barbantes e Crochê, Nath Pinturas Artes e Crochê, tá bom? Então, nós sete, estamos todos os sábados aqui, 12 horas da manhã, trazendo tudo relacionado ao Crochê pra vocês. Então, não percam muitas inspirações aí pra vocês. São sete canais inspirando vocês aqui no Crochê, então não percam. Então, o tema de hoje é a primeira encomenda de janeiro, tá? Essa encomenda, na verdade, era de dezembro, realmente ela é de janeiro, porque eu não consegui fazer em dezembro, então eu pedi pra criança que podia ser em janeiro, então ela é a primeira. Mesmo que eu mostrei umas outras aí, mas essa é a primeira encomenda mesmo do ano, tá bom? Então, é uma encomenda linda pra inspirar vocês aí. Então, roda a vinheta e bora ver que encomenda linda que a Kel fez aqui. Música Então, pessoal, eu vou mostrar uma encomenda bem linda pra vocês. Olha só, tudo pretinho. Tudo preto, o cliente pediu. E é um jogo de cozinha, tá? Um jogo de cozinha, uma passadeira e dois tapetes pequenos, tá? Eu vou passar pra vocês, antes de mostrar ele aberto aqui na mesa, eu vou pesar, eu vou medir e também vou falar o valor que eu vendi essa encomenda, tá? Então, eu vou dobrar ela aqui. Isso daqui me sobrou de um cone de 1,880 e poucos gramas da Supremo, tá? Deixa eu ver quantos... É o preto, né? Da Supremo. E ele tem 1.881 metros, tá? Mas aí minha filha falando aí, gente, tá? Vou vir gravar aqui no ateliê e ela tá lá pra passar. Então, me sobrou isso daqui, ó. Sobrou bastante ainda. Então, eu vou tá pesando aqui pra vocês verem. Eu fiz um modelo bem básico, que a cliente mesmo que escolheu, tá? Porque, na verdade, eu já tinha feito pra ela na cor cru, com detalhe com listra marrom. E ela escolheu agora todo preto. Então, aqui, gente, ainda eu tenho 744 gramas. Não sei quanto que tem o cone vazio, né? Mas, mesmo assim, eu vou ter aí uns 600 e poucas gramas de cor preta, que eu posso estar fazendo outros trabalhos, né? Então, sobrou bastante ainda cor preta. E daí eu já utilizo aí pra fazer um degradê, pra fazer outros trabalhos usando duas cores, né? Fazer parzinho usando duas cores. Ou jogo de banheiro com outras cores. Utilizando ele. Então, eu vou pesar o tapete, né, gente? Eu tava guardando a balança aqui. Vai dar um pouco de sombra, porque é de noite. Sexta-feira à noite, que eu tô gravando aqui os tapetes. Deixa eu ver. Um pequeno. Ficou pesando 292 gramas. Um pequeno. Aí, só a passadeira. Ficou 641 grama. Tá? Uma passadeira. E aqui, os três, ficou com 1220 gramas. Então, ficou bem econômico, né? Ficou com 1220 gramas, três peças. Ficou bem econômico, tá? Eu vou tá passando a medida pra vocês. Quanto que ficou, porque eu já, na verdade, já medi eles, tá? Já deixei tudo medido aqui pra passar pra vocês. Esses pequenos aqui, eles ficaram medindo 68 centímetros, quase 70, por 49 de largura. Já a passadeira, a cliente me pediu um metro e meio e justamente ele ficou um metro e meio mesmo, tá? Ele ficou com um metro e cinquenta e do jeito que a cliente queria, tá bom? Então, agora eu vou mostrar ele aberto também pra vocês aqui, pra inspirar vocês nesse modelo. E também, gente, fica bonito em todo o preto. Já é o segundo jogo de cozinha preto que eu faço pra ela, porque ela tem um jogo de cozinha branco com preto, que vai mais preto do que branco. Então, já fui na casa dela aquela vez que eu fiz todo preto e ficou muito lindo. Então, na verdade, essa é a primeira encomenda do ano mesmo. Eu já mostrei outras, né? Só que essa daqui, na verdade, era pra dezembro, tá? Era pra dezembro e eu pedi pra ela se podia ficar pra janeiro, porque ela tinha feito três encomendas. Dois jogos de banheiro rendável, que eu mostrei em dezembro. Aquela um ela ia dar de presente e um ia ficar pra ela. E tinha encomendado esse jogo de cozinha. Então, eu conversei com ela se podia entregar os dois jogos de banheiro e deixar esse jogo de cozinha pra janeiro. Então, essa, na verdade, é a primeira encomenda de janeiro, tá bom, pessoal? Mesmo que eu mostrei outras pra vocês, mas essa é a primeira de janeiro. Que eu tava fazendo ainda e teve em outros vídeos que eu falei que eu tava fazendo, né? Na verdade, um tapete já tava pronto, né? E a metade do outro. Então, eu só fiz a passadeira e finalizei um pequeno, tá bom? Pra mostrar aqui na hashtag. O valor de venda. Esse jogo de banho de cozinha, eu cobrei 160 reais, tá bom, pessoal? 160 reais, tá um preço legal, porque o tapete, eles não são tão grandes e é uma peça bem simples, né? De ser feita, ela é rápida de fazer também, fácil de memorizar também. Tá bom, pessoal? Esse tapetinho, esse modelinho aqui é bem bonito. Eu fiz pelo passo a passo de jogo de banheiro, mas eu fiz a passadeira sozinha. Então, eu fiz 160 correntinhas e mais três pra subir. E chegou a um metro e meio no meu ponto, né? No meu ponto e o barbante é número seis e a agulha é três e meio, tá bom? Então, já passei informações pra vocês. Agora, eu vou botar esse lindo jogo de cozinha aqui na mesa pra vocês verem. Olha que lindo, até vou erguer aqui pra vocês verem todinho na mesa. Olha que lindo esse jogo de cozinha. Maravilhoso. Esse modelo também, bem simples. Eu fiz lá pelo canal da Vanessa Marcondes. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Também eu vou deixar na descrição do vídeo o canal das meninas aqui da hashtag, tá? Olha que lindo esse modelo. Tenho certeza que muitos de vocês já fizeram esse modelo. Olha que lindo, os tapetes pequenos. Bem bonitos, né? Hoje eu lembrei, gente, tem vezes que eu não lembro de colocar a etiqueta, tá? Sou muito esquecida. Mas eu coloquei a etiqueta que a minha amiga, Atelier Janardes Crochê Viteu, olha que linda. Me presenteou, né? E aí eu coloquei ali, ficou muito lindo. Então, olha que lindo esse modelo. Bem facinho de fazer. De memorizar também. Você faz um pequeno, você já aprende a fazer esse tapete. Ele é muito fácil e rápido de fazer. Olha que lindo. Muito lindo. Claro, quando a gente faz uma passadeira, gente, é... Como diz a nossa amiga Manu, aqui da hashtag é uma volta ao mundo, né? Demora, né? Pra gente dar toda aquela volta. Ainda mais quando é o bico de acabamento. Quando é assim com o picôzinho, demora um pouco mais, né? Mas olha, ficou bem assentadinho, bem bonito mesmo. Você joga no chão, ele fica bem assentado. É assim que eu gosto de tapete. Quando você joga no chão, ele fica bem retinho, bem assentadinho. Então, olha que lindo que ficou, gente. Muito lindo. Ela vai amar. E eu espero que vocês também tenham gostado. Com certeza vão gostar e se inspirar também. Qualquer cor que você fizer aí de todo cru, qualquer cor que fizer vai ficar lindo, maravilhoso. Ou com duas cores, né? Porque o que eu tinha feito pra elas, eu tinha usado o marrom claro com cru. Então, tinha ficado muito lindo. Então, pessoal, vou pedindo pra vocês ir lá nas meninas. Que é a Criati Crochê Natalio, Crochê da Manu, Ateliê Janartes Crochê, Nath Pintura Artes de Crochê, Lindaura e também a Ana Paula Crochê e Barbantes. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá correndo ver o que elas fizeram. Eu também tô curiosa pra ver. E até o próximo vídeo da hashtag. Não percam todo sábado às 12 horas da manhã. Então, tchau, tchau, pessoal.